Fala galera, vamos lá continuar com a exploração aqui da Ilha Icky, na companhia do meu camarada Jordan Lembrando que eu tô em live aqui no Twitch, Facebook É, você viu que você é uma reação do GTA? Sim, sim, tô querendo pegar, ô Jordan, essa remasterização do GTA San Andreas Mas vou esperar sair umas atualizações porque o jogo tá bem feio ainda Caragem Caragem A velha envenenou nós, né, essa velha safada Essa bruxa, sua bruxa A bruxa do 71 envenenou nós Ó, tô drogadão Onde é que eu tenho que ir, pra lá Cadê o gato? Aqui, aqui Santuário do gato, mano Cadê o gato? Nossa, o gato sumiu Nossa, o gato pulou, mano Calma aí, gato, quero tirar uma foto sua Sim, é assim mesmo que se escreve, ô Jordan É, tem uns bug, cara É, tem uns bug escroto de boneco feio Tá ligado? Mas já já sai a atualização aí Aí o pai compra Cachorro quer matar o gato, mano 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 Ó, legal Agora é o Guitar Hero de flauta Que foda, mano Que foda, mano Que foda, mano Que foda, mano Amuleto de caça É então, Jordan Tiraram ele, né Mas depois colocaram de novo Atualizou Aí colocaram de novo Não sei se você viu Não sei se você viu Vou liberar essa área aqui, mano. Eu vou liberar essa área aqui. Não é nada. 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 Não, os caras estão me vendo aqui. Nossa, tem muito inimigo aqui. Oh, sabe o que é? O que é isso? Não! Isshamen would not never quit! Caralho, matei o cavalo, que quere! Não! O que é isso? Acharo! Oh, bem. Puxa! Puxa! Acabou? Cadê os otários? Seus lixos Turururu 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 Oxe aqui tá um calor hein Puta que pariu Eu tô aqui sentado De cara pro ventilador E tô suando mano Tá, temos que ir pra cá Essa ilha é bem menor né mano Uma areazinha pequena E aí É uma ameaça Olha que legal Tome 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 Nossa, esse bagulho de matar no cavalo é muito legal, mano. Pega isso aqui, pega isso aqui. Eu peguei o cavalo ali sem querer. O inimigo ali? Filha da puta, quem mandou você bater no meu cavalo? Você é louco? Se eu pudesse eu fazia mesmo, Jordan. Tá maluco, tá muito calor, mano. Na moral mesmo. Eu não tenho ar, né, mano? Então é foda. Fazendo live aqui e como. Ah, aqui ó, a gente lutou aqui. E aí, Júlio? Como é que tá aquele Dark Souls lá, mano? Qualquer dia eu vou pegar ele pra platinar também, Julião. Júnior? Júnior? Não tem problema? Eu posso dizer assim que eu ganhei? Vamos, para o seu pai. Legal, ó. Gente, criança. Caralho, que foda. Ele já lutava quando era criança. Adolescente, né? Adachi, eu vou dar uma olhada, Júlio. Oh, Pai D. A gente tá com pena, né? Porque o pai dele tá massacrando o povo todo. Tipo assim, eles tão matando até fazendeiro, tá ligado? Aí ele não tá gostando de matar esse povo, né? Por isso que ele falou que não sei... Ó lá, ó. Vai matar, ó. Estou executando o povo, velho, olha. Estão iguais os mongóis, por isso que o povo não gosta dele, né? Tito, velho. Depois eu vou ver aqui, Júlio. Que God 4 no celular? Deve ser pelo... Deve ser por aquela processamento em nuvem, né, mano? Da NVIDIA, né? Deve ser isso. Maneiro, o pai dele era bem filha da puta, hein? Puta que pariu. Tem um ditado que diz, mano, uma ordem absurda não se cumpre. O cara... Você é um policial. Seu superior manda você entrar numa... Um orfanato e matar todas as crianças. Você vai matar? Pode, né, mano? Ah, vai falar? Só estou seguindo ordem. Ordem absurda não se cumpre. Ah, ô, Júlio. Processamento em nuvem é show, né, mano? O jogo fica bonito. Bora lá, salvar o... Jogadinho. Bora, fazer, ó. Aqui, ó, eu mexo o controle, ó. Fecha lá. Tem que manter essa bolinha sempre no meio. Essa música toca direto. Fala, entra ali, meu camarada. Tá, RTX 3090 é inviável, mano. Não, porra. Eu não quero acariciar a gata. Eu quero subir no cavalo, caralho. É uma bicharada danada aqui, mano. Não consigo nem fazer o que eu quero. Sai daí, mano. Sobe na porra do cavalo, mano. Tá se sentindo o Noé, né, filho? Não, eu até gosto de fazer carinho nele, mas eu não queria naquela hora, tá ligado, Atony? Essa aqui é a DLC, Atony. Tudo inédito pra mim. Mas foi sem querer, eu não quero ficar acariciando o bicho, eu quero matar o... Pô, Bloodborne é bom demais, mano. Pô, o Bloodborne é bom demais, mano. Ó. Perdeu o pai 15 anos atrás, né? O Duna Sakai provavelmente matou o pai dele. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pô, acho que tem inimigo ali, hein? Ah, não, nosso amigo aqui. Tenso. Não, achou que eu conseguiria, sabe o que você tá falando, meu irmão? Caralho, Júlio, eu tô aqui, tô assando, velho. Tá foda, tô com o ventilador aqui em cima. Tomando a cerveja pra ver se é refresco, porque tá foda, velho. Tem que chover, mano, tem que fazer crime. Ah, o verão é pior. Ah, é a estação do ano, mano. Tá falando mal pra caralho do clã dele, né? Ele não pode falar que ele é o Kim Sakai. Quem é o primeiro? Mata logo esse feiticeiro, maldito. Filho, aqui é brabo, filho. Já liberei uma ilha toda. Se tá pensando, você tá falando com quem, mano? Ó, a bruxa tá botando guilha na nossa cabeça. Será que foi ele que matou o nosso pai? Só falta isso, mano. Quer apostar que vai ser isso? Aposto, aposto no meu figo. Quer apostar que foi ele que matou o pai do Jin? Não sei. Tá falando do Taka, né? Tadinho. Taka que fez o gancho. 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 Aqui tá marcando... Deixa eu ver aqui. 40 graus, juro. Caralho. Nossa, achei que ia morrer, mano. Olha lá, já descobriram. Uh! Nossa, que mista é essa, hein? Ó, como é que afunda? Ah, tá foda. Tá foda, gente. Você viu, Jordan? O maluco é brabo, filho. Aqui é samurai, meu irmão. O cara é quase um vingador. O cara tá metendo o pau no clã dele. Ó, ela tá envenenando a gente contra ele. Ó, ela tá envenenando a gente contra ele. Vai saber, né, Jordan? Ih, ó, a galera já vai ficar bolada. Ali deu uma mulher, né? Tá bom. Nessa época? O cara não gosta de samurais aqui, né? Já invadiram a ilha e mataram muita gente. Foi o pai do Jin, né? E o Jin também tava. Bora lá, fala com essa tia Zona aí. Deixa seu rabo ver aqui a mulher brabo. Tá catando as coisas aqui. Foda-se. Aqui é a lei. Qual é a gordinha? Tá bolada? Tá horrível, Ju. Tá bom. O que é isso? É verdade Show Vamos lá pegar o barco, mano Que foda A roupa da mulher maneira, hein Alguém importante aqui vai ter a ver Com a morte do pai do Jin, mano Tua lenda, se fortalece Ó, cresceu Filho leal, que foda, mano As artes desse jogo são maravilhosas Bora É pra lá Ó, tem aqui, ó Caraca, lenda Ah, vou fazer Vou fazer Armadura nova? Quero Cadê esse cara? Adoro essas missões Quero Maneira, essas histórias são legais pra caramba Olha que show Mão Negra Ó Ó o macaco Caralho, o cara é parceiro do macaco Que foda Mãe, Rikuが猿神をたたえて鎧を作りますと 猿神の御霊が宿ったのでございます さすれば御霊のささやきで Rikuはたけり 尚も奪い取らんと襲い続け 斧が名誉も帰り見ぬ有様でございました 無とせ前 黒手の陸が襲った船の荷を開けますと 中にはわらべが Caralho Matou um monte de criança Filho da puta Nossa, o cara era ruim Olha lá, o macaco ainda comia os rest das pessoas A própria tripulação Caiu ele Nossa, o cara era ruim Nossa, eu quero muito essa armadura Riku no yoroioを求める Yuujaと Gushaとを 等しく Hofuranとして おるのだそうでございます Satemo, Satemo Satemo, Satemo Uhu Olha o macaco Miau Miau Macaquinho boladão Einau Mãe Tino Mãe Rao Peni Mãe Rao Mãe Tino 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 Hala Tino Minato Cadê? Saia do refugio Bora Fica pra lá que eu saio Quero achar essa armadura do macaco aí, doido Maneira pra caralho Será que vai ter um macaquinho me ajudando? Tá na minha cabeça, bruxa Tá É caminho, né? Então vambora Pegaram a roupinha do macaco Já tem a máscara do macaco Agora eu vou pegar a roupa Passar in, passar in Ok O que é o passarinho? Porra, passarinho Tá vendo que não tem como eu subir aqui, mano? Ah, outro? Tem mais bagulho desse? Aí foi falta de criatividade, hein? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O que é isso? O que é isso? Muitos vêm em busca de minhas lendárias tintas escarlates Mas somente aqueles que me derrotam em combate Tenho o privilégio de usar Aqueles que ousarem me encontrar No torneio da Bahia Oculta no Refúgio Fune No Refúgio Fune Sal Pescador Escarlate Opa, aqui ó A tinta vermelha dele E aí Marília Nossa, tá muito legal Essa parte aqui Marília Essa ilha Olha lá, os caras lá Passar por aqui, ó Pegar eles pelo lado Vai vir algum flashback Amassacou Olha lá ela Lembrando, né? Que a família dela morreu Sim, Marília É rodeada de água Mas sem afins Só água mesmo Olha o poder Olha o poder do meu cavalo agora, ó Pensa, mulher Cheio de marcar Cheio de marcar, ó De marcar aqui Credo Chupando o tutão dos ovos Credo, chupando o tutão dos ovos É, Marília É, Marília, o cavalo agora A gente consegue matar os caras Usando o cavalo, né? Muito legal isso Você vai dormir com essa mulher aí, mano? Ó, a Yuna é ciumenta, hein? Ela falou pra eu esquecer a armadura Ah, coitada Ela não sabe o que ela tá falando Tchau Valeu Fica aí no mato aí Sozinha A macacada Tem macaco Agora tem gato Olha aí, ó Olha o gato aqui, ó Tá da frente, gato Te atrofelo Quem falou isso? Quem falou que eu vou morrer, mano? Saiu tem mais ou menos uns três meses, Marília É nova Relativamente nova Porra, tem que encontrar brilho na água O que é que eu faria? Que faxina Nordeste Norte Com leste É por aqui, ó Por aqui, mais ou menos Não, não, não Acho que é ali, hein? Depois você vê algum vídeo, Marília, deve ter alguém comentando sobre o filme que aí explica. Deixa vim, deixa vim. Salvo de gato. Bora, gatinho. Tchau. 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 Vai no cu. Porra, tem que chover um mês, na moral. Aquela chuva fininha que deixa frio. Você é louco. Tá, eu acho que é aqui o bagulho que a gente tá procurando. Vamos lá. Tem que ir por cima. Não, não é aqui. Deve ser aqui, ó. Ali. Dá pra descer aqui? Ó, fica cheio. Brilho na água, brilho na água. Acho que é aqui, hein? É o brilho aqui na água. Caverna misteriosa. É aqui mesmo. Tá com a senha, né? Tá com a senha, né? Eu tô procurando uma nova armadura, isso aqui é missão secundária. Mas, tipo assim, a gente tá na ilha aqui porque tão invadindo a ilha de Tsushima, que é a ilha principal, e tão envenenando as pessoas. A gente tá atrás aqui do responsável que tá envenenando as pessoas, é uma mulher mongol. ... ... Isso aqui que eu tô fazendo é secundária, eu tô atrás de uma armadura top do macaco. ... 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 macaco sempre me seguindo vigiando na escuridão não deveria ter ouvido a história de caxira alguém morreu aqui vai macaco a macacada está armando esse lado aqui velho vai lá vai lá jordan tamo junto cara obrigado a moral quando puder aparece aí a última coisa que vi foram rostos cheios de ódio e raiva e um medo delicioso depois disso o mundo se dissolveu em borrões de luz e sombra que pouco a pouco foram se apagando para formar uma escuridão absoluta e anos de agonia aprendi a amar a escuridão fria e úmida mas a memória daqueles rostos atiça minha alma ainda há tempo para a vingança quando a hora chegar vou saborear os gritos de dor deles mesmo que não já não possa mais ver seus rostos rostos detestáveis eu quero armadura mano eu quero tesouro não querás matar hum me chegando em algum lugar aqui em peguei peguei eita porra que foda mano olha o lugar que lindo nossa a armadura dele é muito show mano tem um macaco na cabeça tá ligado tem um macaco na cabeça tá ligado que nossa eu fui ler um comentário e morri mano sim marília muito show né nossa nossa sangue dele é laranja sei lá a macacada em volta caralho mano o cara é brabo hein ah ele engana muito mano esse ataque ele é forte cara ele é forte cara eita some otário tá aqui tá contra a jim rapá porra foi marília nessa dlc foi a primeira morte imbuída com o poder temível do espírito macaco levando o dono a arriscar em situações perigosas é uma do sarugami defesa garantida e aí sim tô vendo uma coisa aqui dá pra trocar o elmo eu não lembro do elmo ser assim não mano gostei muito desse elmo não ah ah porque a gente vai melhorando ela ela vai mudando é verdade esquecido esse detalhe ela vai ficar bonita depois marinha ela vai jogar ela vai ficar um que você pode O cara me traiu Que contou a história Eles me usaram pra pegar a armadura Caralho, mano Essa armadura é forte pra caralho Nossa, essa armadura é muito boa Nossa, não vai fugir não Correr queimado Nossa, muito boa, mano Cadê ele? Cadê ele? E aí 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 Cara esse cara aqui que me mandou vir pegar a armadura e me traiu né Muito foda essa armadura velho Apareceu já no comecinho Marília Então show, vou encerrar o vídeo por aqui mas continuarei com a live galera, valeu